Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi inaugurada hoje a obra do Porto de São Francisco do Sul em Santa Catarina. A ampliação do cais vai aumentar a capacidade operacional em 20%. Teste obrigatório vai detectar o uso de drogas em motoristas profissionais. E ainda, instituições de ensino não podem mais cobrar por itens de uso coletivo nas listas de material escolar. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil. em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!